É o seguinte, ó É terreiro de crioulo É do povo, é pé no chão Me liberta é alforria Pelos guetos da nação Mais uma vez, ô Mais uma vez, ô Como toda bola de Belé A falta de Altamino é A violão até pegou Todo cavaquinho é de azimilho A voz é Roberto I E ao meio compostou Calarão Terreiro de crioulo É do povo, é pé no chão Dona Ivone Lara Dona Ivone Lara Uma joia rara O velhinho da vela Mas como, como toda bola de pé A flauta de Altamino é Violão até pegou Violão até pegou Todo cavaquinho é de azimilho A voz é Roberto Ibeiro E ao meio compostou Calarão E ao meio compostou Mas como, como toda bola de Almeida O velhinho da perna Dona Ivone Lara O velhinho da perna É a famosa Enverte O velhinho da perna E ao meio protesto Genial Mestre Catola, Martins José Ferreira, Campeonata Marineira, essa é a nossa escola. Vamos lá, vem geral, Tony Bonilara, uma joia rara, superina ferro. Tony Bonilara, Tony Bonilara, uma joia rara, superina ferro. Vai vadiar! Vai vadiar! Junto com a Tremendina, e a Feliza quem ensina, é Paulinho da Viola. Genial Mestre Catola, Martins José Ferreira, bandeira da Marigueira, essa é a nossa escola. Em geral, Tony Bonilara, uma joia rara, superina ferro. Tony Bonilara, uma joia rara, superina ferro. Tony Bonilara, Tony Bonilara, uma joia rara, superina ferro. 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 Tony Bonilara, um La Catarina frita... Tony Bonilara, uma joia rara, superina ferro. o na Larry o angle of Obrigado.